É isso aí, estamos de volta para mais um bloco do programa TV Mar News. Peço sua atenção, telespectador da TV Mar Canal 525. Falávamos antes do intervalo sobre a cidade de Viçosa, que decretou o toque de recolher. Vamos explicar melhor essa história. A Prefeitura Municipal de Viçosa determinou um toque de recolher na cidade para tentar controlar o avanço da pandemia da Covid-19. A decisão foi tomada por conta do aumento de casos na cidade e também pela confirmação de contágio de uma moradora pela variante brasileira do novo coronavírus. Ou seja, a variante em uma moradora que foi contaminada por uma moradora de Viçosa acabou também provocando essa situação. A medida começa a valer hoje e deve ir até o dia 11 de março, podendo ser prorrogada durante esse período. Fica proibida a circulação de pessoas entre 9 da noite e 5 da manhã em todo o território municipal. Lembrando que algumas regiões do país, alguns municípios, adotaram essa estratégia também com toque de recolher durante a madrugada. De 11 da noite, meia-noite, até as 5 da manhã, para tentar também diminuir o número de casos. Mas, naturalmente, é um horário em que os bares funcionam. Não estou dizendo que na cidade de Viçosa tenha público para isso. Mas, toda medida é válida nesse momento e diante de um contágio pela nova variante do novo coronavírus, a prefeitura acabou adotando também essa medida. E vamos torcer que seja apenas um susto e uma precaução, no final das contas, que nós não vamos ter aí. Tenho certeza que, e torço muito para isso, uma nova onda aí com essa variante do coronavírus de contágio aqui em Alagoas. Porque a situação acaba ficando muito preocupante, principalmente para os moradores de alguns municípios aqui do nosso estado. Semana passada, nós falávamos de Anadia, aqui no programa, que também foi detectado um contágio de uma moradora pela nova variante. E agora, a cidade de Viçosa. Isso é uma situação que gera, querendo ou não, acaba gerando também um certo susto na população, deixa a população, sim, assustada. Ainda sobre a Covid-19, como estão os protocolos para manter e conter, na verdade, manter e segurança, e conter a onda da pandemia aqui em Alagoas? Esse é o tema da análise do jornalista Arnaldo Ferreira, que você acompanha agora aqui no TV Mar News. As medidas, os protocolos para conter a pandemia do coronavírus em Alagoas praticamente não funcionam. Não funcionam por quê? Os ônibus continuam trafegando lotados. Nos centros comerciais das 102 cidades de Alagoas, não existe distanciamento entre as pessoas. As aglomerações, festas clandestinas, o resultado disso? Entre 400 pessoas são contaminadas diariamente. O número de mortes varia de 8 a 15 por dia. No Palácio do Governo e nos bastidores da Secretaria Estadual de Saúde, já se comenta a possibilidade de novos fechamentos radicais do comércio. Os empresários do setor reclamam porque não estão sendo ouvidos. E eles têm razão de reclamar porque eles, no final do mês, têm que pagar os tributos, os serviços de água e luz, de onde tirar o dinheiro, se fecharem novamente. E as escolas programadas para retornarem às atividades presenciais a partir de 1º de março? As coisas precisam ficar bem claras em Alagoas, os números, o número de leitos. Nós já estamos com mais de 50% dos leitos dos hospitais, dos 40 hospitais, dos 800 leitos ocupados. E crescendo é a segunda onda. Se cuide. Muito bem. Você acompanhou a análise do jornalista Arnaldo Ferreira. Ele volta amanhã. Lembrando que todos os dias nós temos, em um trecho do programa, a análise com os temas mais atuais do jornalista Arnaldo Ferreira, aqui no TV Mar News. Vamos dar uma olhada, então, já que estamos falando de precaução, de preocupação também, para poder manter a zona de controle, o distanciamento social nesse período de pandemia. Vamos dar uma olhada, então, no número de casos nas últimas 24 horas, a começar aqui com o estado de Alagoas. Novos casos, 399 nas últimas 24 horas. Casos confirmados, 129.445. Esses são os números de casos totais, tá certo? Da pandemia desde o início. Casos recuperados, 123.631. Novos óbitos, 10 nas últimas 24 horas. Óbitos confirmados, 2.959. Essa fonte da Secretaria Estadual de Saúde, divulgando o balanço nas últimas 24 horas. Lembrando que estamos próximos dos 3 mil óbitos provocados pela Covid-19, pelo contágio do vírus, que acaba em decorrência, e desencadeando também outros problemas, outras situações clínicas, que provocam a morte dessas pessoas, ou seja, quase 3 mil pessoas morreram exatamente por causa da Covid-19. Vamos dar uma olhada agora na sequência nos leitos, né? Como é que está a capacidade dos leitos. Total de leitos, a ocupação é de 55%, com o balanço feito nas últimas 24 horas. Lembrando que todos esses dados também estão sendo como parâmetro aí de fonte dessa informação, a Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas. Ou seja, nós temos 55% de ocupação, ou seja, mais da metade dos leitos ocupados somente para atender as pessoas contaminadas com o vírus da Covid-19. Agora vamos dar uma olhada no parâmetro da vacina, nessa sequência aqui, trazendo o balanço das últimas 24 horas. O total de 90.303 vacinados que receberam a primeira dose equivale a 2,69% da população do Estado. 55,52% das doses recebidas pelo Estado, já foi inclusive utilizada mais da metade. O total de 6.029 vacinados que receberam a segunda dose, que equivale a 0,18% da população aqui no Estado. 3,71% das doses recebidas pelo Estado estão sendo pelo menos aplicadas em segunda dose, como mostra aqui o balanço feito da Secretaria Estadual de Saúde. E para fechar, o balanço nas últimas 24 horas, para nível de Brasil, como fonte, Ministério da Saúde. Novos casos, 66.588 casos nas últimas 24 horas. Total de 10.324.463 casos confirmados aqui no Brasil. Casos recuperados, 9.281.018 casos. Novos óbitos nas últimas 24 horas, 1.428 óbitos confirmados, 249.957. É muito provável, muito provável que amanhã, nós já aqui no novo balanço das 24 horas, já estaremos aí superando os 250 mil casos, óbitos aqui no Brasil provocados pela Covid-19. No portal Gazeta Web tem informações ainda sobre a Covid e após decisão do STF, JHC diz que já negocia com laboratórios para adquirir vacinas. A autorização para a compra de imunizantes deve aumentar a capacidade de vacinação em Maceió, foi o que o prefeito classificou. Reducando é morto enquanto trabalhava em fábrica de colchão na cidade universitária. Está aqui como destaque também no portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas. E aqui no canto direito você tem também acesso à programação da TV Mar, canal 525. Vamos abrir essa matéria do senador Collor aqui, pedir a permissão da nossa produção. Collor é eleito presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Vamos abrir essa matéria aqui sobre o senador Collor, senador por Alagoas. Reduzir a vulnerabilidade será uma das metas. O senador Fernando Collor, do PROS Alagoas, foi eleito nesta quarta-feira como presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e do Turismo. O mandato à frente do colegiado tem duração de dois anos. O vice-presidente da comissão é o senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. Eles vão comandar os trabalhos no bienio 2021-2022. O senador Marcelo Castro, do MDB pelo Piauí, presidiu a sessão semipresencial de instalação. Já eleito, Collor destacou que o desafio da comissão será retomar os debates aprofundados das comissões temáticas durante a pandemia da Covid-19 para diminuir as desigualdades regionais e fortalecer o turismo, principais objetivos do colegiado. Se em 2020 o Congresso auxiliou o Executivo para que pudesse agir legalmente no combate à doença, sobe aqui um pouquinho, para esse ano ele defende a retomada da discussão nas comissões de temas essenciais. Boa sorte ao senador Fernando Collor por assumir essa pasta, por assumir esse desafio em presidir uma comissão que é tão importante para todos nós brasileiros. Tá certo. Vamos trazer então nesta sequência do TV Mar News, falar sobre as questões relacionadas aos problemas nos condomínios. Peço sua atenção a respeito desse assunto. Nós temos recebido aqui no estúdio especialistas, principalmente na área do direito, para falar sobre esses problemas nos condomínios e vale a pena reforçar através dessa matéria. Acompanhe. Em todo o ambiente onde está o ser humano, onde está o grupo social, deve sim existir sempre um ordenamento jurídico, a legislação, as normas, a exemplo de um condomínio. Mas sempre existe aquele infrator, aquele que está na contramão de toda essa organização. No condomínio não é diferente, existe aquele classificado como condomínio antissocial. E vamos falar sobre esses problemas, inclusive a legislação e as penalidades, com o especialista doutor César Nantes, é advogado especialista em condomínios, e nos fala sobre toda essa realidade do nosso arcabouço jurídico e das normas internas. Bom dia. Realmente, o maior problema dentro de um condomínio é o convívio social. Quem acaba optando pela vida em condomínio, sempre tem o bônus, que é aquela divisão de despesas, que é compartilhar seguranças, benfeitorias, mas também é saber o cumprimento de regras. O síndico precisa estar atento a esse cumprimento de regras, pelo benefício de toda a coletividade. Inclusive, o Código Civil, que determina que o síndico aplique as penalidades, inclusive tipifica aquele condomínio antissocial. Condomínio antissocial não é tudo infrator do condomínio. É aquele condomínio que, de forma reiterada, comete inflações graves e que traz problema para toda a coletividade. Esse condomínio antissocial, ele pode, inclusive, ser multado em até 10 vezes o valor da cota de condomínio, e, se persistir com uma ação judicial, ele pode ser até retirado do condomínio. Causar mal-estar no ambiente do condomínio, com barulheira, comportamento inadequado, imprópria, confusões, enfim, levar para dentro do ambiente do condomínio pessoas desconhecidas, na fazejas, como proceder o síndico em certos casos. Claro. A figura do síndico, ele precisa trazer a saúde, a segurança e o sossego para toda a coletividade. E aquele condomínio infrator, ele tem que realmente ser advertido, ele tem que ser multado, mas precisa lembrar que o síndico, ele tem um poder apenas na esfera administrativa. Muitas vezes o síndico, ele precisa recorrer ao poder judiciário, ele precisa recorrer, inclusive, à força policial, como, por exemplo, uma festa que se estende pela madrugada, problemas com relação a barulho. Inclusive, nesse momento de pandemia, pessoas que insistem em não cuidar da saúde, não cumprir regras sanitárias. É muito importante que o síndico atue de forma efetiva para a garantia de toda a coletividade no condomínio. Os condôminos e seus familiares que se sentem afrontados, incomodados, como proceder junto ao condomínio? Claro. É sempre importante uma reclamação formal para que o síndico ou a administradora, ela tome conhecimento daquela infração. Muitas vezes, um livro de ocorrência, através de site da administradora, mas muitas vezes é uma ocorrência que está ocorrendo naquele momento e que o síndico precisa ser avisado de forma imediata, ou por ligação, ou por WhatsApp, que hoje em dia é muito comum nos condomínios. O órgão civil, o estatuto mesmo do próprio condomínio, as normas internas, para aqueles que cometem os seus problemas, o comportamento do condomínio antissocial, temos aí penalidades, desde multas pela inadimplência, há multas também por danos morais, o que é que mais a gente poderia resumir aqui para orientar aqueles que não querem estar respeitando as normas? Claro. O Código Civil tem alguns artigos que trazem expressamente penalidades e formas com que o síndico pode atuar em benefício de toda a coletividade. Mas é importante que o condomínio, ele tenha um regimento interno atualizado, uma convenção atualizada, e que todos tenham ciência dessas regras. Então é importante que o síndico esteja sempre divulgando para todos os condomínios, aquele condomínio novo que receba o regimento, que receba a convenção, e que o síndico realmente aplique as penalidades de forma educativa, nunca de forma em caráter para arrecadar uma verba para o condomínio. Então ele sempre tem que tentar educar primeiro, através de uma circular, através de uma advertência, depois partir para a multa, e por último recorrer à esfera judicial. O bem-estar de todos depende de todos, e principalmente de você e de cada um de nós. É preciso consciência, os bons costumes, as boas maneiras, ser realmente uma pessoa dedicada ao seu vizinho, ter respeito, para que você também mereça o respeito de todos. As normas existem, é bom obedecer, independentemente de normas que só existem, porque infelizmente existem, os que abusam, os infratores, então consciência para que tenhamos a paz social também nos nossos condomínios. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da Organização Maradão de Melo, Canal 525, Net, Claro. É isso aí, Fernando Palmeira, vale a pena aí as dicas também, a respeito desses problemas com condomínios, com quem é especialista, com quem oferece exatamente esse suporte, através dos parâmetros estabelecidos na lei. Olha, o governo federal, flexibiliza regras para comercialização dos seguros de proteção de patrimônio de pessoas e empresas. A nova regra, que pode reduzir preço de seguros de automóvel e residencial, vale a partir do dia 1º de março. O governo federal, que flexibilizou as regras para comercialização dos seguros de proteção de patrimônio de pessoas e empresas, incluindo os de vida, automóvel e residencial. Com a mudança, consumidores poderão contratar combos de diferentes serviços em uma mesma pólice e adequar as coberturas de acordo com as suas necessidades. Esse é o tema, você sabe, todas as quintas-feiras nós temos o quadro Momento Seguro, com o meu amigo, Dijailda Almeida. Dijailda, seja bem-vindo mais uma vez com o quadro Momento Seguro. Vamos falar qual o objetivo dessa desregulamentação. Bom dia. Bom dia, Vedelan. Bom dia a todos. Na realidade, a ideia dessa desregulamentação é criar um produto que atenda à necessidade do cliente. Hoje, como é que acontecem os processos de produtos junto às seguradoras SUSEP? Existe um plano ou planos padronizados dentro da SUSEP, onde obedece algumas regras e a seguradora tem que seguir à risca aquela situação. Muitas vezes, deixando algumas coberturas que poderiam ser agregadas àquele produto, por conta da política interna da SUSEP, termina não ingressando ou não tendo aquela situação. E o mercado de seguros, ele obedece às regras da SUSEP, que é o órgão que regulamenta o mercado no todo. Hoje, com essa flexibilização, o que é que vai acontecer? As seguradoras vão criar os produtos, vão encaminhar para a SUSEP e a SUSEP já aprova de imediato. Ou seja, vai diminuir todo o processo interno que teria, vamos dizer assim. E com isso, eu, no caso, as seguradoras vão ter produtos mais competitivos e com certeza gerar produtos que vão dar mais flexibilidade para o mercado, mais concorrência para o mercado. Agora, Jair, o telespectador tem certeza que tem essa mesma ansiedade a respeito de vantagens. Quais as vantagens com essa modificação para o consumidor, neste caso? A primeira vantagem vai ser a flexibilidade de produtos. Então, um exemplo para o telespectador entender, eu vou ter, por exemplo, numa pólice de automóvel, a cobertura da minha residência. Certo. Então, eu vou poder criar produtos de acordo com a minha necessidade. Então, essa é a primeira situação. Segunda situação é a concorrência que vai ser gerada entre as seguradoras. Nesse caso, quem está ganhando é você. Por quê? Porque com isso, eu diminuo o valor, ou seja, gerando concorrência, eu vou ter um custo menor, tá? Eu vou agregar mais valor aos meus produtos e vou ter um custo menor, ou seja, eu vou gerar aquela corrida entre as seguradoras para conquistar você que está aí nos assistindo. Então, essas são as principais vantagens para essa flexibilização. Agora, Jair, a respeito dos seguros, eles ficaram realmente mais baratos depois dessas modificações? Importante essa pergunta porque, na realidade, essa lei começa a partir do dia 1º de março. As seguradoras ainda não têm produtos específicos com relação a essa nova lei. Então, a gente vai ter um prazozinho aí de adaptação, tá? Ou seja, em média entre 30 a 45 dias, quando as seguradoras vão começar a lançar esses produtos já atendendo essa nova demanda, tá? Então, o telespectador tem que esperar um pouquinho mais para que ele tenha esse produto na pateleira e, lógico, procurar o corretor dos seguros, ele que vai estar orientando você para comprar o melhor produto para você. Agora, essa nova modalidade de Jair, deixa em algum aspecto o consumidor mais vulnerável? De forma nenhuma, Vederlan. O que acontece é o seguinte, essas mudanças, elas são mudanças necessárias para o mercado, que gera competitividade, tá? Agora, o mais importante é contratar o seguro com o corretor dos seguros, tá? Porque, na realidade, como é um produto novo, o corretor que vai ter a expertise desse negócio, o corretor que vai lhe acompanhar e vai apresentar a melhor proposta de acordo com a sua necessidade. Agora, a respeito dos cuidados, quais os cuidados que o consumidor deve adotar para evitar exatamente ser prejudicado diante dessas mudanças? A primeira de tudo é procurar o corretor dos seguros, essa é a primeira situação. Segundo, verificar o seguro de acordo com a sua necessidade. Então, muitas vezes, e essa flexibilização veio para isso, para adequar a necessidade do cliente, né? E segundo, você tiver qualquer dúvida com relação ao produto ou ao corretor de seguro, você pode recorrer ao site da SUSEP, susep.gov.br, para verificar se aquele produto, aquela seguradora ou até o corretor está habilitado para isso. Agora, a respeito do cliente que se sentir lesado, o consumidor que se sentir lesado, o que ele deve fazer diante de situações como essa que você está trazendo com um tema muito atual, que entra agora em vigor a partir do dia 1º de março, o que ele deve fazer, Dijair, se ele se sentir lesado? Primeira coisa, ele pode entrar em contato com os canais de ouvidoria da própria seguradora, se for o caso. Caso não resolva, né? A gente pode resolver por meio administrativo via ouvidoria, como eu falei. Caso não resolva, entrar ou junto ao PROCON ou à própria SUSEP exigindo os seus direitos. Mas, de forma nenhuma, você vai ficar desamparado. Então, você tem a SUSEP, você tem o próprio sindicato dos corretores de seguros aqui em Alagoas, que também está atuando em prol da sociedade alagoana. Dijair, eu quero agradecer a sua participação com o quadro Momento Seguro desta quinta-feira, já antecipando, inclusive, o assunto, o tema da próxima quinta-feira. Como funciona o seguro para food truck, que é realmente uma modalidade muito utilizada agora, mas muitos não colocam como prioridade o seguro, que acaba sendo de fundamental importância. Os food trucks estão cada vez mais na moda. Semana que vem, você vai poder acompanhar mais sobre eles e sobre essa modalidade também de seguro, de como funciona o seguro para food truck, né? Pois é, é um tema bastante atual. É um tema que dá um crescimento enorme com relação aos food trucks. E na próxima semana, você já sabe, toda quinta-feira, exclusivo na TMVMA, Momento Seguro. Então, se encontra próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço. Até lá, então. Até a próxima quinta-feira com mais um quadro Momento Seguro. Oferecimento Jaraguá Seguros É isso aí, Jair está realmente naquele clima, está bem preparado, viu? Vou dizer, saiu aqui. Olha, tem uma boa notícia para dar aqui no finalzinho do programa, né? O empresário Lucas Ubirajar Oliveira da Costa, de 23 anos, havia sido preso após sua carteira de reservista ter sido encontrada com outro homem que cometeu crimes em Pernambuco. Ele ficou preso por 12 dias. Nós temos essas imagens do momento em que ele foi solto do sistema prisional. Aparentemente, aí, o pessoal da família, né? Bastante apreensivo, né? Para poder ter nesse momento de liberdade. Imagine a situação dessa família, Alexandre. Imagine a situação dessa família. Olha que momento emocionante. Quando o cidadão foi libertado, sem precisar das amarras da polícia ali, para poder garantir a segurança dele, depois de 12 dias preso. E você fica imaginando o que é que esse homem pode ter sofrido durante esse período dentro do sistema prisional, porque existem leis lá dentro. É uma situação, realmente, que precisa ser reavaliada. É uma situação que precisa ser reavaliada, essa modalidade em que se encaminha uma pessoa de maneira tão prematura, antes da apuração dos fatos, para o sistema prisional. A reservista dele foi encontrada sob posse de outro homem. E essa família passou por esse momento, um momento de muita incerteza, bem apreensivos, né? Nesse momento em que ele foi libertado. E olha que abraço. Só o abraço já fala, não preciso mais dizer nem comentar absolutamente nada. Só esse abraço aí, nesse momento, já mostra o que isso representa para essa família. É uma retomada de vida, mesmo com os danos provocados nesse cidadão. Que boa notícia, viu, gente? Apesar de tudo, que boa notícia. Não colocar por trás das grades que não merece. Assim nós vamos encerrando esta edição do TV Mar News. Deixo o meu grande abraço para você. Muito obrigado pela companhia, você que ficou conosco desde as 8h30 da manhã. Amanhã já faço convite. 8h30 de novo. Te espero aqui, para o Hashtag Sextor. Acompanhe a nossa reprise no portal Gazeta Web, aplicativo TV Mar e para os assinantes NetClaro no canal 525. Eu e o Dallara hoje vou me despedindo de você, mas amanhã teremos um novo encontro. Até lá. A gente está aqui e não se aguenta mais, né, Mãe? Pronto, finalmente o Lucas. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca se está fora da cadeia. Glória a Deus. 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 Legenda por Sônia Ruberti